Muito boa tarde de novo, meu nome é Karim Gama, sou esposa do poeta Raigama e eu vou falar um poema aqui do livro dele, da Rosa Rompada. Ele teve um compromisso hoje, não está presente, mas talvez consiga chegar a tempo. E esse poema é o meu poema favorito aqui do livro dele, se chama Camino. Camino. Fico a procurar meus passos pelo caminho, enquanto meu pensamento se vai sem destino. Por tantos outros caminhos incontáveis desta terra, me vejo prosseguir, muitas vezes indeciso, na imensidão do mundo, procurando por tudo, procurando por mim. Em cada sol que nasce, vejo nova esperança. De cima da montanha, posso me encontrar novamente. Ei de encontrar, no brilho de um olhar, o despertar do meu coração. Afogarei minha tristeza, minha solidão, sem sentido. E em meu novo caminho, quero somente alegrias. Vou me esquecer que um dia já senti a tristeza doente. Tudo que vier pela frente, renascerá. Comigo. Obrigada.